Conselho de imprensa realiza encontros ao presidente da autoridade do município Loutem, o de colhe a Conabá papel-média no jornalista Nian e Raterreno. Conselheiro, Conselho de imprensa, a mito conusere ratetem, objetivo, russi socializane, atufar a informação da autoridade Sira, Conabá papel-média no jornalista Nian e Raterreno. Conselho de imprensa, encontro ao presidente da autoridade do município Loutem, o objetivo é o mais socializatório, a informação da Nian e Raterreno, a relação ao serviço jornalista, papel-média, a autoridade municipal para a Atubelé. A coordenação de acreditamento de serviços entre a autoridade municipal Jornalista Sira, Média Sira e a nível municipal Nian. E a primeira encontro na Nian e Raterreno, depois do mandato, o presidente da autoridade do município Loutem. E a primeira encontro no jornalista Sira e a autoridade municipal é um dia lutar para o futuro Nian. Presidente da autoridade do município Loutem, Melio de Jesus, agradece para o Conselho de Imprensa, também deve fazer uma informação com o papel no serviço mídia no jornalista Nian. Louria administração da autoridade do município Nian Aran, presidente da autoridade da Karaka, eu me congratulo a presidência do Conselho de Imprensa, porque eu tenho que cumprir a comunicação, porque eu tenho que fazer a audiência do presidente da autoridade, e eu tenho que fazer um edificio de administração da autoridade do município Loutem, porque eu tenho que fazer um papel no serviço mídia no serviço mídia no serviço mídia no jornalista Nian. para divulgação de notícias de apoio ao processo de desenvolvimento da construção do Estado. E aí, teremos. Dende-nê, Conselho de Imprensa, se hala o encontro com o jornalista Sira, Rádio Comunidade Los Palos, jornalista RTT-LP, Loutem Pós, TVE, e o Salão de Encontro de Rádio Comunidade Los Palos. Rússi Loutem, Júlio César, com o RTT-L.